Olá, bem-vindo ao programa Saber Direito. Eu sou Patrícia Fontanella, professora de Direito Civil e Advogada e que estou trabalhando com vocês o curso Direito de Família e Sucessões. Nesta nossa aula, nós trabalharemos o direito sucessório do cônjuge e do companheiro no Código Civil atual. Conosco aqui no estúdio, três alunos, os nossos três alunos, o Tiago, a Kézia e a Andrea, que nos acompanharão ao longo desta aula. Nosso e-mail para contato, você que quer fazer algum questionamento, saberdireito, arroba stf.jus.br. Peço apenas que quem mande o e-mail e efetivamente diga qual curso essa pergunta se destina. Bom, na nossa última aula, nós trabalhamos o tema União Afetiva. Trabalhando alguns aspectos teóricos e práticos relativamente à matéria. Nesta aula, nós vamos abordar alguns aspectos relativos ao direito das sucessões em forma geral, bem como falaremos a respeito da sucessão do cônjuge prevista no artigo 1829, bem como a sucessão dos companheiros prevista no artigo 1790. Bom, nós temos que partir do nosso viés constitucional, ou seja, nós temos o artigo 5º, inciso 30 da Constituição Federal, que prevê o direito constitucional à herança ali estabelecido. Bom, é claro que não se pode falar em herança de pessoa viva. Direito, veda, lá no artigo 416, o chamado pacta corvina, ou seja, é proibido, não tem validade, contratar herança de pessoa viva. Ou seja, só se pode falar em herança a partir do momento que a pessoa morre. Aí sim, o meu direito sucessório está consolidado e eu posso então aí falar que eu posso vir a ser, ou que eu sou herdeira de alguém, ou herdeiro de alguém. Bom, esse viés constitucional do artigo 5º, inciso 30, ele tem então infraconstitucionalmente a matéria de direito das sucessões a partir do nosso artigo 1784, que prevê lá o princípio da SESIN. O que é o princípio da SESIN? É o princípio, uma ficção jurídica que remonta ao código de Napoleão de 1804, o primeiro código civil conhecido nos moldes do que nós estudamos, que foi promulgado por Napoleão. E essa é uma ficção jurídica de que, se a pessoa falece, ela transmite o seu patrimônio aos seus herdeiros. Então, na verdade, a posse, porque SESIN francês significa posse, nós estamos falando de que o Decujus transmitiu a posse do seu patrimônio para os seus herdeiros. Então, dentro dessa ficção jurídica é que nós vamos trabalhar, porque a titularidade, ela depois é passada no final do processo de inventário, quando saem os documentos e que eu levo efetivamente, por exemplo, no registro de imóveis, o formal de partilha, passando a titularidade para quem de direito. Então, a posse, nós já temos no 1784, de que o Decujus transmite o seu patrimônio aos seus herdeiros legítimos e testamentários. Então, vejam só, nós podemos ter duas espécies de sucessão. Podemos ter a sucessão legítima e a sucessão testamentária. Bom, a sucessão legítima é aquela sucessão em que a pessoa falece sem deixar testamento, o que no Brasil tem sido a regra, na verdade, um dado curioso no nosso país, é que Brasil, colônia de Portugal, até a entrada em vigor do Código de 16, que entrou em vigor em 17, a regra era se realizar testamento, tal qual acontece nos países europeus. Mas, a partir do momento em que entrou em vigor o Código de 16, a regra passou a ser a sucessão legítima. Ou seja, as pessoas falecem, não deixam testamento, então, o legislador pressupõe a lei que você concorda com aquela ordem estabelecida na legislação, que tem a ver com uma ordem de afetividade. Ou seja, o legislador, dentro da ordem estabelecida de vocação hereditária, ele levou em conta o quê? Bom, se a pessoa falece sem deixar testamento, ela concorda integralmente com o que está estabelecido e que, na nossa legislação, está previsto no artigo 1829 do Código Civil. Essa é a sucessão legítima. Então, aonde nós vamos buscar quem é herdeiro de quem, em que medida, e se, eventualmente, o cônjuge pode ou não também ser herdeiro, além de meeiro, quer dizer, da metade do patrimônio que já é dele por direito de família, se ele também ainda tem possibilidade de receber patrimônio por herança do seu cônjuge que faleceu. Bom, na sucessão testamentária, nós temos o quê? Nós temos a possibilidade de, por documento, instrumento público, realizar o testamento. Instrumento público, normalmente, é assim que se faz quando o testamento é público. É claro que o direito também admite testamento de forma particular. Mas, em regra, então, a partir de 16 anos, qualquer pessoa pode testar, desde que tenha pleno discernimento do que está realizando, do que está fazendo. Então, é requisito essa capacidade, esse discernimento. E a idade, acima de 16 anos. Ora, o que pode constar num testamento? O que consta no testamento é, são cláusulas, normalmente, patrimoniais, mas também é possível que nós tenhamos cláusulas não patrimoniais no conteúdo desse testamento. Então, é possível que ali, por exemplo, se deixe consignado quem a pessoa deseja que seja o tutor de seu filho, caso haja um falecimento. Testamento, justamente porque o testamento, ele tem efeito pós-morte. Ou seja, causa mortes. Só terá efeitos a partir da morte da pessoa. Inclusive, ele pode ser revogado a qualquer tempo. Eu posso realizar um testamento hoje e amanhã revogá-lo. E aí, seguindo as regras que a legislação prevê. Bom, ainda dentro desse tópico, quando nós falamos em sucessão testamentária, nós podemos falar ainda, recapitulando o que já foi trabalhado na aula sobre parentalidade e filiação, todo reconhecimento de filhos realizado em testamento é irrevogável. Não obstante, o testamento puder ser revogado. Na verdade, essa vontade de reconhecer uma pessoa como filho, ela permanece, não obstante, haja aí um posterior revogação de um testamento. Bom, a regra, como eu disse a vocês inicialmente, no nosso país, porque mais comum, é que as pessoas não realizem testamento. A pessoa morre e tem todo o seu patrimônio, então, para ser partilhado entre os seus herdeiros. Quando, eventualmente, a pessoa deixou um testamento, eu posso ainda ter a sucessão testamentária correndo junto com a sucessão legítima. Por quê? Porque quando se realiza um testamento, a legislação prevê que, se eu tiver herdeiros necessários, quem são os nossos herdeiros necessários? São os nossos ascendentes, descendentes e cônjuge. Artigo 1845 do Código prevê que esses são os herdeiros necessários. Então, na verdade, é a limitação que eu sofro para realizar testamento. Então, se eu tenho herdeiros necessários, eu só posso testar 50% do patrimônio que eu possuo no momento da realização do testamento. É claro que um testamento, ele não vincula esses bens. Pode ser que no momento que a pessoa que testou faleça, esses bens não existam mais. Aí o testamento caducou, por exemplo. E aí nós podemos cair para a sucessão legítima se tiverem bens que não foram, por exemplo, contemplados no testamento. Então, quando é que eu caio na sucessão legítima prevista no 1829? Primeiro, quando a pessoa falece sem deixar testamento, quando existem bens que estão fora do testamento, e quando, eventualmente, o testamento caduca ou tenha sido anulado. Então, essas são as três possibilidades, por isso que no nosso país a regra ainda é a sucessão legítima. Bom, dentro disso ainda, o que é que nós podemos trabalhar com relação à sucessão legítima? O legislador do Código Civil de 2002, ele estabeleceu também o chamado direito de concorrência. O que é esse direito de concorrência? É um direito novo no nosso país, que é alçar a categoria de também herdeiro necessário, o cônjuge. Porque lá no Código de 16, como era feita a sucessão? Primeiro, descendentes. Segundo, ascendentes. Caso não houvessem descendentes, nós partimos para a segunda classe, que seriam os ascendentes. Depois, nós trataríamos do próprio cônjuge, depois os colaterais e, por fim, o Estado. Essa era a linha. O que aconteceu agora? O legislador, no artigo 1829, estabeleceu que, na primeira classe, então, lembrando que no 1829, cada inciso que nós trabalharmos é uma classe. E o critério utilizado para a primeira, segunda, terceira, é a afetividade. Então, num primeiro momento, nós temos lá, quando a pessoa falece em testamento, nós vamos buscar quem são os seus herdeiros. Então, num primeiro momento, nós encontramos o quê? Os descendentes concorrendo com o cônjuge. Essa concorrência, por assim dizer, é justamente a novidade que trouxe aí uma certa discussão, principalmente no inciso primeiro. Por quê? Porque a própria redação do inciso não ficou muito clara, tem, inclusive, erros na indicação do artigo ali estabelecido, e que demorou um tempo aí para que os juristas pudessem chegar a um consenso relativo à interpretação, ou a melhor interpretação do inciso primeiro do artigo 1829. O fato é que descendente concorre com o cônjuge sobrevivente quando, né? Quando é que a gente pode falar nessa... ...de determinadas situações que envolvem regime de bens. Então, nunca esteve tão imbricado, nunca esteve tão entrelaçado o direito de família e o direito das sucessões. Justamente porque lá no direito de família, nós temos alguns regimes de bens que são postos à disposição de cada um de nós, de quem quer casar. Ou seja, nós temos comunhão universal de bens, nós temos comunhão parcial de bens, nós temos separação de bens. E aí eu posso ter a convenção que os cônjuges assim escolhem, como eu também tenho a separação de bens legal. Aquela que é imposta pela lei nos casos estabelecidos, quer dizer, quem casa com autorização judicial, quem casa com infração a causas suspensivas, ou ainda os maiores de 60 anos, em que há essa discussão com relação à idade e que a nosso sentir flagrantemente inconstitucional, mas que está previsto lá no artigo 1641. Então, separação de bens convencional ou obrigatória. E temos, por último, a participação final nos aquestos, estabelecida também na legislação, que substituiu o antigo regime dotal e que, na verdade, faz um sucesso nos países nórdicos, mas que no Brasil também ainda são poucos os casais que optam pelo regime da participação final nos aquestos, justamente porque nem a legislação é muito clara a respeito da divisão patrimonial no momento em que cessa o relacionamento. Bom, esses regimes de bens, eles são exemplificativos, ou seja, eu posso mesclar de acordo com o interesse, o meu interesse, o interesse dos nubentes, para atingir a finalidade patrimonial que se deseja, desde que não se fira a regra de ordem pública. Então, se no casamento as regras estão postas pelo Estado, quem pode casar com quem? E uma série de situações que são solenes, a única, talvez, situação em que eu possa efetivamente escolher, que eu posso escolher, é o regime de bens. Ainda assim, quando eu não estiver obrigatoriamente na separação de bens, prevista lá no 1641, naquelas três hipóteses. Então, o que acontece? Tirando isso, eu posso organizar com o meu noivo, enfim, os noivos podem organizar o que melhor lhes aprover e fazer um pacto antinupcial, mesclando e trabalhando na perspectiva de um regime de bens que tem algumas características, por exemplo, de separação de bens e algumas características de comunhão parcial de bens, sem problema nenhum. Ou seja, eu posso estabelecer comunhão universal de bens, separando um único bem, por exemplo, que não se queira comunicação. E isso estabelecendo no pacto antinupcial, não há problema nenhum. Bom, visto isto com relação ao regime de bens, por quê? Porque lá no inciso primeiro do artigo 1829, nós temos a previsão expressa, num primeiro momento, o quê? Porque lá no 1829, nós vamos encontrar, inciso 1, quem é que concorre com quem? Aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo. Então, quer dizer, quando que não haverá essa concorrência? Quer dizer, de um cônjuge poder também ser herdeiro. Quando, primeiro, for casado com comunhão universal de bens. Ou seja, o legislador parte do pressuposto de que quem casou em comunhão universal de bens, em que tudo se comunica, tem algumas poucas exceções no 1668, mas praticamente tudo se comunica. Na verdade, o ativo e o passivo. E aí, quando um deles falece, a metade desse patrimônio é do cônjuge que sobreviveu. É a sua metade, é a sua meação, assim chamada no direito. A outra metade é o que passa a ser herança, que foi deixada pelo decujus. Então, nesse sentido, essa parte da herança que vai ser partilhada entre os herdeiros. Então, quando uma pessoa falece, é fundamental saber, ela era casada? Qual era o regime de bens? Vivia em união estável? Porque aí eu também tenho que verificar para saber qual a norma vai incidir no caso concreto. Lembrando sempre que aquele sobrevivente, dependendo do regime de bens, aquilo que ele vai receber, é dele por direito. É dele por direito de família, em função de um regime de bens, se for o caso, um regime que comporte meiação. Então, comunhão universal de bens, não há essa concorrência, porque entende-se que ele já ficou muito bem. Agora, ainda também não haverá concorrência. Quando for casado no regime da comunhão, da separação, digo, obrigatória de bens, e ali, no 1829, há uma impropriedade, passou na revisão da legislação, e o correto é o artigo 1641, e não o parágrafo único do 1640, essa impropriedade continua, no texto do inciso I do 1829, então, quem casou com separação obrigatória de bens, também não concorre, também não vai ser herdeiro. Que hipóteses são de separação obrigatória de bens? A que nós já comentamos, artigo 1641, todos aqueles que casam com infração a causas suspensivas, com autorização judicial, e também em função de idade. Ora, essas situações também, e recentemente nós tivemos decisão, nosso STJ, com relação à melhor interpretação dessa palavra, separação obrigatória de bens, que também não concorre. Por quê? A grande dúvida que nós tínhamos era, quem é casado com separação convencional de bens, que foi no cartório e fez o seu pacto antinupcial, que não quer nenhuma comunicação, no caso de falecimento, acabaria sendo herdeiro. Por quê? Porque ali só há a previsão, na literalidade, separação obrigatória de bens. Então, o que acontecia? Se eu sou casada com separação de bens, eu não sou meira, porque o patrimônio é separado, mas eu poderia ser herdeira. Levando em conta isso, e todas as discussões que a comunidade jurídica vinha trazendo, nós tivemos aí, em dezembro de 2009, uma decisão, cuja relatoria foi da ministra Nancy Andrigue, que é o recurso especial 992.749, e nesse recurso, entendeu-se o quê? Interpretou-se que a separação obrigatória prevista, aqui no inciso 1, contempla também a separação convencional, ou seja, para se seguir a linha, daquilo que se estabeleceu quando se casou. Ora, se não se quer dividir nada, ou aquilo, nada, eu digo no sentido de, se num primeiro momento se quer separação de bens em vida, não é em morte que se quer dividir patrimônio, porque poderia acontecer que uma pessoa que seja separada, que tenha filhos, e que venha a casar com separação de bens convencional, porque não quer dividir patrimônio com essa pessoa, cada um tem, e aquilo que for adquirido conjuntamente, ficará no nome de cada um deles. Aí, em caso de morte, dessa pessoa, acabaria nessa interpretação, esse outro cônjuge sendo herdeiro, junto com os filhos. Então, seguindo a lógica do regime de bens, entendeu-se, então, o STJ, nessa decisão, de que, separação obrigatória prevista no inciso 1, do 1829, contempla também a separação convencional. Então, dando uma harmonização, digamos assim, na interpretação desse inciso 1. E também, não concorrerá ao cônjuge, de quando, efetivamente, nós tivermos casado na comunhão parcial de bens, em que não se tenha bens particulares, em que o decujus não tenha deixado bens particulares. Ou seja, o que é bem particular? É aquilo que não vai se comunicar. A gente sabe que, no regime da comunhão parcial de bens, nós temos três massas patrimoniais. Patrimônio particular da mulher, patrimônio particular do homem, e aquilo que foi amealhado conjuntamente, e que vai ser dividido, em que eles são meiros. Então, dentro disso, a pessoa vindo a falecer, se ela não deixou bens particulares, ela também não vai concorrer. Então, nós temos aí, no inciso 1, essa situação. Agora, é importante também nós lembrarmos que, a legislação traz, quem pode concorrer, quando o cônjuge, estará legitimado a concorrer. Isso tudo dentro da análise do inciso 1, do 1829. Ou seja, o cônjuge que está separado de fato, e não, quer dizer, ele não formalizou a ruptura do casamento, não divorciou, não está separado, vamos dizer assim. Ora, o artigo 1830, do Código Civil, prevê que, o cônjuge que está separado de fato, ele ainda pode ser herdeiro, desde que ele comprove, que eles estão separados, em função da culpa do falecido. Uma loucura do legislador, diga-se de passagem, mas que, no 1830, prevê o quê? Se nós fizermos a leitura, desse artigo, nós temos, somente é reconhecido o direito sucessório, ao cônjuge sobrevivente, se, ao tempo da morte do seu, do outro, não estavam separados judicial, ou extrajudicialmente, nem separados de fato, há mais de dois anos, salvo prova, neste caso, de que essa convivência se tornara impossível, sem culpa do sobrevivente. Bom, qual é a melhor interpretação, sendo que o cônjuge, ou seja, quando é que o cônjuge, então, está legitimado a concorrer? Quando ele está casado, certo? E, quando ele está separado, judicial, ou extrajudicialmente, que as possibilidades que existiam até então, e há quem diga que continua existindo, né? E, quando ele está divorciado, ele não vai concorrer, porque já houve a ruptura, ainda mais com o divórcio, mas, quando está separado, de fato, apenas, enfim, inferior a dois anos, remanesce a dúvida, por quê? Mais de dois anos, onde se fala de culpa, nós temos que esquecer, já com a emenda 66, agora, na nossa Constituição, em que, se retira lapso temporal, se retira os motivos, para rompimento do casamento, cai essa discussão de culpa, já vinha caindo, em direito de família, e se trouxe a chamada culpa mortuária para o direito das sucessões, completamente descabida, né? O professor Rolfo Madaleno, inclusive, que utiliza essa expressão, culpa mortuária, né? O que é um absurdo, haja vista, que já no direito de família, já vinha sendo discutido, né? Essa, essa impropriedade de se, é, falar em separação litigiosa, imputando culpa, quanto mais trazer isso para o direito das sucessões. A melhor interpretação do 1830, a meu sentir, é justamente, quem está separado de fato, devidamente comprovado, não tem ser, não tem legitimidade para concorrer. Embora a legislação, e ali no período até dois anos, seja possível uma argumentação em sentido contrário. Mas, pelo que nós temos hoje, e que os tribunais já reconhecem, que quem é separado de fato, já não tem direito a bens, que foram adquiridos nesse período, se seguirmos essa lógica, ele também não pode concorrer. Porque aí seria uma situação de enriquecimento, por parte do outro, coisa indevido. Porque o que é que sustenta um regime de bens, que comporta ameação? É justamente, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, na alegria e na tristeza. Isso é o que dá o sustentáculo, para dizer que, independente do nome de quem esteja, aquele patrimônio é dos dois. Porque eles estão no dia a dia, numa comunhão plena de vida. E se não existe essa comunhão plena de vida, não há que se falar em divisão patrimonial. Consequentemente, no 1830, a gente tem que trazer esse raciocínio, para que se possa, no caso concreto, atender a finalidade própria, do direito das sucessões e assim por diante. Até porque, todos nós sabemos, que quem é casado no papel, mas está separado de fato, não está impedido de constituir uma união estável. De ter uma união estável reconhecida. E aí, o que acaba acontecendo? A pessoa pode estar casada no papel, ter uma companheira, um companheiro, e venha a falecer nesse índere, ainda menos de dois anos. Por exemplo, quem é que vai concorrer? É a esposa no papel, ou é a companheira de vida, que na situação fática posta, é quem convive? Temos mais essa discussão. Então, o 1830 deve ser visto com muito cuidado, mas é necessário também, a sua análise para se falar, dessa concorrência do cônjuge, porque parte-se do pressuposto da legitimidade. Outro ponto importante, que a gente não pode seguir adiante, e que deve ser trabalhado, é justamente o direito real de habitação. O que é esse chamado direito real de habitação, estabelecido no artigo 1831 do Código Civil? O direito real de habitação, é um direito que é mais restrito, para moradia. Quando se estuda a propriedade, posse e propriedade, dentro da propriedade, nós vamos saber, sabemos que nós temos lá, o uso, o gozo e a disposição do bem. São os três poderes inerentes, a quem tem a propriedade de um bem. Ora, existem também, os direitos reais, sobre coisas alheias. Então, eu posso falar do uso fruto, eu posso falar do direito real de habitação, entre outros. Ora, no uso fruto, eu tenho o uso e o gozo do bem. Eu posso inclusive alugar, se eu quiser. Agora, no direito real de habitação, ele é específico para moradia. Então, o que acontece? Lá no artigo 1831, se garante esse direito ao cônjuge, desde que o imóvel a ser inventariado, seja o único dessa natureza. Ou seja, cuidando para que o cônjuge, sobrevivente, não fique na rua. que ele possa continuar residindo no imóvel, que era do casal, não obstante, por exemplo, esse imóvel ser de propriedade exclusiva do decujus. Independente do regime de bens, o artigo 1831, prevê a possibilidade de se ter direito real de habitação, a esse cônjuge sobrevivente, independente do regime de bens. Quer dizer, separação obrigatória, convencional, se for o único bem dessa natureza a inventariar, está consagrado esse direito. Uma discussão que reside sobre o direito real de habitação, é justamente se ele se estenderia ou não aos companheiros. Fazendo aqui um parêntese, porque o direito sucessório dos companheiros está previsto no 1790, há uma grande discussão sobre o porquê que o legislador fez diferença no direito sucessório do cônjuge e dos companheiros, já vista que os tribunais antes da entrada em vigor do código já vinham trabalhando com as regras do direito sucessório dos cônjuges na sucessão legítima, mas o fato é que o direito real de habitação também tem sido estendido aos companheiros. Então, quando se tratar de único bem imóvel a ser inventariado e se tratar de união estável, também se aplica a regra do 1831, ou para quem prefere, se fazendo uma interpretação sistemática, nós vamos citar lá o artigo 6º, o direito à moradia, bem como o parágrafo único do artigo 7º da lei 9278 de 96, que prevê o direito real de habitação para o companheiro, que é o que ainda remanesce, porque o código foi omisso com relação ao direito real de habitação dos companheiros. Bom, visto isto, então, ainda para o inciso 1, vejam só quanta coisa nós precisamos nos atentar para a sucessão legítima do cônjuge na primeira classe. Ou seja, o artigo 1832 prevê uma cota mínima que deve ser respeitada para o cônjuge que concorre com descendentes desde que ele seja ascendente desses com quem ele concorre. Então, essa cota mínima prevista no 1832...